E aí pessoal sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas, caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Pai distante sua quarta esposa disseram ao meu noivo que ela deveria ser grata pela chance de se reconectar com sua mãe abusiva. Meu noivo cresceu em uma casa muito abusiva. Sua mãe era emocional, física e verbalmente abusiva com ela. Exemplo chave, ela enfiava laxantes na comida dos meus noivos quando criança sempre que sentia que sua filha estava ficando muito a pudim. Ela também forçou meu noivo a ficar dentro de casa por um ano inteiro quando criança, sem nenhuma conexão social externa. Estamos visitando minha família para as férias fora do estado. Eu não sou próximo do meu pai, pois ele basicamente saiu quando eu tinha 10 anos. No entanto, eu tentei me reconectar e ser civilizado ao longo dos anos, então eu vejo uma vez por ano ou mais em torno dos feriados. Concordamos em jantar com ele e sua quarta esposa, com quem ele se casou até a minha idade adulta, na véspera de Natal. Grande erro. A esposa do meu pai começou a perguntar ao meu noivo sobre sua família, ao que meu noivo disse que ela não é próxima deles e além de um jantar que tivemos com eles alguns meses, era por natureza de uma situação complexa, não um desejo de vê-los, ela não vê seus pais há 4 a 5 anos. Eu já disse anteriormente ao meu pai e sua esposa, em mais de uma ocasião, que seus pais eram abusivos e ela não os vê. Sua esposa dobra a aposta dizendo como deve ter sido bom a se reconectar aí que é bom que eu tenha conhecido eles. Meu pai fez alguns comentários semelhantes, além de chamar minha noiva de sua filha para ser a e se referir a ela como a filha que sua, quarta, esposa nunca teve. Minha noiva se desculpou e foi ao banheiro chorar. A esposa do meu pai então me diz é muito bom você conhecer os pais dela. Eu disse a eles a na verdade, não. Eles abusaram da mulher que vai ser minha esposa e causaram sua imensa dor. Eu poderia ter passado a vida toda sem conhecê-los, mas sempre estarei lá para apoiá-la. Este é um assunto muito sensível e preferimos não falar sobre isso. Meu pai, então, diz a bem, tenho certeza de que os encontraremos no casamento. Não, você não vai, pai. Não só porque seus pais não são convidados para o casamento, mas porque você demonstrou uma completa falta de respeito por nossos limites, esteve alheio à dor que sua esposa está causando à minha futura esposa e está ativamente causando dor emocional ao meu noivo. Sua esposa agora não foi convidada e você muito provavelmente também está. Como viver a vida com uma mãe com direitos? Para o contexto, eu sou 18F. Minha mãe sempre foi emocionalmente abusiva. Ela passou por muita merda e foi abusada pelo meu pai, então eu entendo, mas isso arruinou minha vida. Ela me manipula e me usa e me gasligas em todas as chances. Ela é sempre a vítima. Ela também é homofóbica e eu sou lésbica, então isso não é ótimo. A única coisa contraditória é, eu a amo. Eu sei, parece loucura. Mas com todo o mal, havia tanta coisa boa. Meu pai nunca me criou e ela me criou bem, ela é minha maior defensora dos meus muitos problemas de saúde e paga pela maioria das minhas coisas. E quando ela está de bom humor, somos bons amigos. Muito perto. Ela nunca deixa de me lembrar de tudo isso, é claro. Minha gota d'água foi há dois meses. Eu já estava pensando em cortá-la, então eu estava em uma escola SH00T. Enfim, eu disse a ela no caminho para a casa da escola que eu ia parar em meus pais e abraçar minha irmã mais nova, a casa dele está a caminho da casa dela, eu imaginei que ela iria querer passar a maior parte do tempo comigo, então eu planejei isso. Enfim, ela virou sua merda. Surtando e em um ponto disse a você nunca vai entender o luto assim, o que absolutamente me deixou perplexo porque minha escola ficou sem zero horas antes, e eu não sabia se todos que eu conhecia estavam vivos ou mortos. E eu nem pensei que eu iria sobreviver. Então eu terminei. Eu não posso lidar com isso mais. Todo mundo que até ouve minha mãe falar comigo do jeito que ela faz fica enojado. Eu sempre soube que o comportamento dela era um pouco demais, mas eu não percebi o quão horrível era. Provavelmente porque ela me fez sentir como se eu merecesse. Ainda é difícil para mim pensar que não. Minha maior pergunta, é como posso removê-la da minha vida enquanto ainda tenho contato. Ela é extremamente controladora, eu nunca poderia nem ir para a casa dos meus pais na rua ou ela chamaria a polícia. Quando eu faço qualquer coisa que ela não gosta, o gasligue e a vitimização começam. Todo mundo está me dizendo para sair, mas eu não acho que seja possível. E ela me disse que se eu não estivesse em sua vida, ela se cá, LL ela mesma. Eu não quero isso. Eu não quero arruinar a vida dela. Eu não quero ter que chamar a polícia sobre ela quando ela começa a roubar minha merda e me controlar, BCS ela certamente será presa. Eu só preciso ter algum controle e ir baixo contato. Eu não posso nem começar a entender como começar. Eu estou atualmente na universidade, mas termina em duas semanas e eu estou com medo de voltar para ela por um verão inteiro. Esta é a única vez que me senti um pouco livre, porque ela ainda está conseguindo me controlar a uma hora de distância, e é exatamente o que minha saúde mental precisa. Como faço para fazer o que é melhor para mim sem partir o coração dela? O pai distante e sua quarta esposa disseram ao meu noivo que ela deveria ser grata pela chance de se reconectar com sua mãe abusiva. Meu noivo cresceu em uma casa muito abusiva. Sua mãe era emocional, física e verbalmente abusiva com ela. Exemplo chave, ela colocava laxantes na comida do meu noivo quando criança, sempre que sentia que sua filha estava ficando muito agordinha. Ela também forçou meu noivo a ficar dentro de casa por um ano inteiro quando criança, sem nenhuma conexão social externa. Estamos visitando minha família nas férias fora do estado. Não sou próximo de meu pai, pois ele basicamente saiu quando eu tinha 10 anos. No entanto, tentei me reconectar e ser civilizado ao longo dos anos, então o vejo uma vez por ano ou mais perto dos feriados. Combinamos jantar com ele e sua quarta esposa, com quem ele se casou até a idade adulta, na véspera de Natal. Grande erro. A esposa do meu pai começou a perguntar ao meu noivo sobre sua família, ao qual meu noivo disse que não era próxima deles e além de um jantar que tivemos com eles há alguns meses, era por natureza uma situação complexa, não um desejo de vê-los, ela não vê seus pais há 4 a 5 anos. Eu já disse a meu pai e sua esposa, em mais de uma ocasião, que seus pais eram abusivos e ela não os via. Sua esposa se dobra dizendo como deve ter sido bom a reconectar aí que é bom que eu os tenha conhecido. Meu pai fez alguns comentários semelhantes, além de chamar minha noiva de sua futura filha e se referir a ela como a filha que sua, quarta, esposa nunca teve. Minha noiva pediu licença e foi ao banheiro chorar. A esposa do meu pai então me diz é muito bom que você tenha conhecido os pais dela. Eu disse a eles a na verdade não. Abusaram da mulher que vai ser minha esposa e lhe causaram uma dor imensa. Eu poderia ter passado a vida inteira sem conhecê-los, mas sempre estarei lá para apoiá-la. Este é um assunto muito delicado e preferimos não falar sobre isso. Meu pai então entra na conversa com a Ben, tenho certeza de que os encontraremos no casamento. Não, você não vai, pai. Não apenas porque os pais dela não foram convidados para o casamento, mas porque você demonstrou uma total falta de respeito por nossos limites, não percebeu a dor que sua esposa está causando a minha futura esposa e está ativamente causando ao meu noivo. Dor emocional. Sua esposa agora não foi convidada e você provavelmente também. A sogra Karen usou os irmãos mais novos da minha esposa para extorqui-la por anos. Então, minha, 28M, sogra, 46F, tem sete filhos. Minha esposa, 27F, é a segunda mais velha, e junto com seu irmão mais velho, 28M, são filhos de um relacionamento anterior. O padrasto deles é, para colocá-lo em termos delicados, é um ser humano muito merda. No entanto, ele é o pai de seus cinco meio-irmãos mais novos, e um proprietário de terras decentemente rico em sua pequena cidade no lado mexicano da fronteira Estados Unidos-México, então não há nada que eles possam realmente fazer sobre ele. Agora, eu poderia escrever um ensaio inteiro sobre por que esse homem é uma pessoa de merda, mas vou me ater ao principal. Essa desculpa terrível, não boa e pobre para um padrasto constantemente assediava e molestava minha esposa desde que se conheceram quando ela tinha 4 ou 5 anos. Eventualmente, ele levou isso longe demais, eu nem vou usar a palavra R aqui, quando ela tinha 10 ou 11 anos, e quando sua mãe descobriu 5 a 6 anos depois, a brilhante ideia da senhora era simplesmente mandar sua filha embora para morar com sua avó nos Estados Unidos. Nota, e minha esposa e seu irmão são mexicanos, mas nasceram aqui nos Estados Unidos. Foi enquanto ela morava com a dita avó que minha esposa finalmente me conheceu em nosso baile de formatura do ensino médio e, depois de cerca de um ano, nos tornamos um casal. Infelizmente, a avó é um tipo especial de conservadora social, o tipo hipócrita. Manipulador e controlador, mas não de uma maneira política. Uma vez que a avó descobriu, ela instantaneamente exigiu que meu então GF terminasse comigo, dizendo todos os tipos de mentiras sobre mim, como como eu iria abandoná-la assim que eu ousasse ou que eu estivesse apenas com ela para que ela pudesse pagar pela mensalidade da minha faculdade. Em vez de ceder as exigências de sua avó, ela se manteve firme e disse a não, então a avó expulsou e ela foi morar com minha família. Enquanto ela morava comigo, minha sogra continuava a ter contato com ela e, ocasionalmente, pedia dinheiro à minha esposa. Agora, devo salientar que muitas vezes foi a própria iniciativa da minha esposa enviar dinheiro à mãe para ajudar sua mãe e irmãos com necessidades básicas, como comida, roupas e suprimentos domésticos, o padrasto é notoriamente barato. O tempo todo, esse homem indigno mantinha seus filhos como reféns emocionais através de minha sogra para extorquir concessões emocionais de minha esposa, como fazer com que ela lhe dissesse a feliz aniversário, para agir mais como uma filha para ele ou para se desculpar por ferir seus sentimentos nas mídias sociais. Esse tipo de besteira se desenrolaria por alguns anos a fio até que, eventualmente, minha sogra finalmente encontrou a ousadia de sair de casa quando o padrasto tentou substituí-la por uma mulher mais jovem. Durante esse período, minha esposa enviava ainda mais dinheiro para sua mãe para que ela pudesse pagar o aluguel e outras despesas de subsistência até que ela pudesse conseguir um emprego e se levantar. Infelizmente, esse período de independência foi bastante curto, pois ela voltou para os braços do padrasto a pelo bem das crianças há dentro de dois meses. Além disso, essa mulher havia decidido que o melhor momento para dizer à sua amada filha que ela se preocupa tanto que ela estava voltando a morar com aquela desculpa de onda para um ser humano em seu aniversário de todos os dias. As coisas pioraram ainda mais quando ela anunciou que eles se casaram pouco depois. Naturalmente, eles pararam de falar por um tempo. Depois de fazer as pazes algum tempo depois, minha sogra começou a pressionar minha esposa e meu cunhado para iniciar seriamente o processo de obtenção de green cards para ela e seus irmãos. Todos nós três suspeitamos que a verdadeira razão pela qual ela os queria era para que o padrasto também pudesse obter documentos e reentrar nos Estados Unidos, mas continuamos com o processo de qualquer maneira, por causa das crianças. Afinal, eles não têm parte em qualquer carne bovina que esteja acontecendo entre nós adultos. Mesmo que alguns deles sejam adultos agora aponta o contexto, o padrasto morava aqui em nossa cidade de residência, afinal, foi onde conheceu minha sogra, mas foi deportado após cumprir pena por uma briga violenta envolvendo uma espingarda e o marido da avó, padrasto da minha sogra. Minha sogra também estava em um caso envolvendo serviços de proteção à criança por causa das terríveis e insalubres condições de vida que minha esposa e cunhado suportaram enquanto todos viviam sob a casa de sua avó. Em vez de arriscar a perda de seus filhos, minha sogra fugiu com seu então BF, agora padrasto da minha esposa, através da fronteira, e é onde eles estão desde então. Ambos querem voltar para os Estados Unidos e os três irmãos mais novos nasceram no México. Nos dois anos desde que começaram a papelada, eles foram um pouco bem-sucedidos em fazer com que as acusações de sua mãe fossem retiradas pelo uso de algum tipo de acordo judicial, já que o caso aconteceu há muito tempo. No entanto, em vez de ser grata por todo o trabalho duro e dinheiro que seus dois filhos colocaram nisso, minha sogra ficou cada vez mais impaciente com o tempo que o processo estava levando, como se ela devesse todos os seus esforços pelo próprio fato de que ela deu à luz a eles e os criou. Sua impaciência continuou a aumentar, mesmo quando meu cunhado enfrentou dificuldades crescentes para pagar os honorários advocatícios. Eventualmente, uma simples questão de esclarecimento sobre essa questão financeira levou minha sogra a entrar em uma mania completa de ai de mim sobre o quão ingrato seus filhos foram, que meu cunhado estava começando a agir como seu padrasto, que ele está sendo barato, que ele é hipócrita e outras mentiras e acusações bizarras. Ainda assim, mesmo com esse desabafo, eles continuaram a acompanhar o processo, tudo pelo bem de seus irmãos. Não foi até que meu cunhado caiu em tempos ainda mais difíceis, quando sua noiva rompeu o noivado, e sua mãe bebê de um relacionamento anterior começou a exigir maior pensão alimentícia, que todo o processo parou. Minha sogra continuou exigindo esta carta de nossa DP local para continuar o processo por conta própria, mas minha esposa e eu simplesmente não tínhamos inclinação para obrigá-la a mais. Logo, minha sogra ficou desesperada o suficiente para entrar em contato com seu primo distante para obter a carta importantíssima de nós. Agora, esta foi uma revelação completa para nós dois, não tínhamos absolutamente nenhuma ideia de que minha esposa tinha outros membros da família morando em nossa cidade. Até aquele momento, a única família de sangue com a qual minha esposa tinha algum tipo de contato era sua mãe, sua avó venenosa e sua tia também venenosa da mesma idade. O primo da minha sogra não era nada parecido com eles. Ela parecia mais normal e estável, sabe? Eventualmente, ela nos convidou para sua casa, onde a família estendida maior, o irmão e a irmã da avó da minha esposa e alguns de seus filhos, para nos receber na família. Foi absolutamente incrível vê-los tão ansiosos para tê-la se juntando à sua família. Trocando histórias e piadas que ela não tinha ouvido desde que deixou os Estados Unidos. Estou bastante esperançoso de que ela possa finalmente ter a família que ela sempre quis que está realmente relacionada a ela. De qualquer forma, a prima da minha sogra sugeriu que entregássemos a carta a ela com a condição de que minha sogra não nos pedisse nada novamente. Até agora, minha sogra não entrou em contato conosco desde então, nem mesmo para o último dia da minha esposa. Pois bem. O primo e a família estavam incentivando minha esposa a entrar em contato com seu verdadeiro pai, que também mora em nossa cidade com outra família própria, para entender a história real por trás do que aconteceu entre ele e o término de minha sogra. Eles acreditam que provavelmente há mais na história do que o que minha esposa havia dito sobre seu pai, e dada a enorme quantidade de mentiras e enganos que muitas vezes vomitam da avó de minha esposa, não estou completamente surpreso que esse seja o caso. No entanto, minha esposa não tem absolutamente nenhuma pressa para entrar em contato com seu pai, mas ela entrou em contato, apenas esperando por uma resposta. Afinal, o homem nunca tinha entrado em contato com ela e agora ele tem outra família com uma mulher diferente. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.